Oi minha gente, meu nome é Henrique Nóbrega e sejam muito bem-vindos ao primeiro compilado de vídeos curtos da Maria Joaquina. Não se esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade, puxa a pipoca aí. Obrigada, manhinha! Mãe, eu posso levar minha boneca pra escola? Pode sim, filha, mas serve pra brincar na hora do recreio e se algum coleguinha quiser ver, você pode deixar. Tá certo, obrigada, manhinha! Chegando na escola... Pronto, Mônica, agora eu vou colocar você pra dormir. Ah, amiga, que boneca linda, deixa eu ver? Amiga, eu não posso, porque minha mãe não deixa. Mulher, eu só quero ver, mulher, tua mãe não tá nem aqui, hein? Mas a minha mãe não deixa, amiga. Pois engola, bicha, ver a nojenta essa boneca que eu também não quero ver mais, não. Mãe, eu posso ir brincar lá na casa da Julinha? Pode sim, filha, ó, e toma aqui dois reais pra vocês comprarem alguma coisa. Tá certo, obrigada, manhinha. Alguns minutos depois... Amiga, vamos começar a brincar? Bora, amiga, mas antes vamos lá no mercadinho comprar alguma coisa pra gente? Mãe, me deu dois reais. Ah, amiga, minha mãe me deu um e cinquenta. Pronto, então a gente tem três e cinquenta. Três e cinquenta dá pra gente comprar o quê? Olha, amiga, dá pra gente comprar um real de chiclete, dois ronhos de valsa e dois salgadinhos do pequeno. Ah, foi tudo, então vamos? Oxe, vamos agora, partiu. Filha, eu vou ter que ir numa loja lá no centro e você vai ficar em casa com seu pai. Ah, mãe, deixa eu ir com a senhora. Tá certo, eu vou levar você, mas quando chegar lá não é pra pedir nada, viu? Tá certo, obrigada, manhinha. Alguns minutos depois... Ai, mãe, que boneca linda, compra pra mim? Maria Joaquina, foi que eu disse antes de sair de casa que não me pedisse nada. Vá, mãe, por favor, se a senhora comprar eu prometo que eu vou ser a melhor filha do mundo. Maria Joaquina, coloca essa boneca aí que eu não tenho dinheiro pra comprar. Tá certo, mãe. Agora vamos embora, chegar em casa nós vamos ter uma conversinha. Mãe, eu posso ir brincar lá na casa da Julinha? Pode sim, filha, mas não vão brigar não, viu? Tá certo, obrigada, mãe. Alguns minutos depois... Ai, amiga, eu não quero brincar de boneca mais não, eu quero brincar de outra coisa. Amiga, mas não faz nem 10 minutos que a gente tá brincando, vamos brincar mais um pouquinho? Mulher, mas eu não quero brincar disso mais não. Meu Deus, como você é chata. Como é que é? Você me chamou de chata? Ah, pois eu não quero mais ser sua amiga, corta aqui. Pois eu corto mesmo. Agora eu vou pra minha casa, tchau. Professora, eu posso dar um aviso aqui bem rapidinho? Pode sim, diretora. Então, gente, eu tô passando nas salas pra avisar que amanhã vai ter a caminhada da independência do Brasil. Saindo aqui da escola, a gente vai fazer um percurso de 10km e é pra todos os alunos virem. Eita, amiga, tu vai vir porque se tu vir eu venho. Eu venho nada, gata, pra andar 10km eu não tô nem doida. Só lembrando que quem vier vai ganhar 3 pontos extras. Eita, amiga, vale 3 pontos e agora? E agora... No dia seguinte... Oi, prof. Boa tarde, prof. Boa tarde, eu escutei você dizendo que não ia vir. Não, a senhora entendeu errado. A gente disse que vinha. Dá licença, tá? Exatamente, prof. Nunca que a gente ia faltar. Dá licença que eu vou entrar também. Mãe, a senhora comprou o meu caderno. Comprei sim, filho. Olha aqui. Obrigada, manhinha. Alguns minutos depois... Agora eu vou escrever com meu caderno novo, cheio de figurinha. Amiga, essas figurinhas é belíssimas. Me dá uma? Amiga, infelizmente eu não posso te dar porque minha mãe não deixa. Mulher, mas tua mãe não tá nem aqui, mulher. Mas a minha mãe não deixa, amiga. Porque sempre quando eu chego em casa, ela confere se todas as figurinhas ainda estão aqui. Pois engola essas figurinhas que eu também não quero mais, não. Mãe, a senhora preparou o meu lanche? Preparei sim, filho. Olha aqui. Obrigada, manhinha. Chegando na escola... Ai, agora eu vou comer meu lanche. Amiga, me dá um pedacinho. Você quer um pedaço? Acabou. Ah, bicha, eu vi a mão de Sara. Tomara que se engasgue. Amiga, desculpa que eu tava com muita fome. Não, mulher, não tem nada não. Agora deixa quando eu tiver comendo pra ver se eu vou lidar. Ai, amiga, eu tô com seda. Eu acho que eu vou em casa tomar água. Amiga, e se tua mãe deixar tu sair mais? Não, amiga. Eu vou entrar e sair escondido bem rapidinho. Ela não vai nem ver. Pera aí que eu já venho. Alguns minutos depois... Guti, 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 guti. Hum, apareceu. Pensei que você não ia entrar mais pra dentro de casa. Mãe, eu entro em casa só pra tomar água, mas eu já tô voltando. Ó o dedinho, ó. Vai sair mais não. Vai ficar dentro de casa. Pode agatar o faixe. Se eu soubesse, eu tinha que ficar lá fora com seda. Amiga, eu tô cansada de ficar aqui. Vamos brincar lá em casa agora? Ai, amiga, eu não sei, né? Se tua mãe achar ruim dizer alguma coisa. Oxe, mulher, mãe, não liga com isso, não. Ela não tem nada não, bora. Alguns minutos depois... Ô, mãe, a Julinha tá lá na sala. Trouxe ela pra aqui pra gente brincar um pedaço, viu? Meu Deus, de novo essa menina aqui? Ela não tem casa não, é? Xiii, mãe, fala baixo que ela pode escutar. Meu Deus, eu ouvi bem. Isso foi comigo. Oxe, eu vou ir embora daqui, hein? Pronto, amiga, agora a gente já pode brincar. Amiga? Mãe, vamos logo, senão a gente vai se atrasar. Olha, Maria Joaquina, a gente tá aí pra esse aniversário. E assim que acabar, a gente agradece, vem embora. E não é pra você pedir nada, viu? Tá certo, maninha. Algumas horas depois... Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Imagina, a gente que agradece o convite. Pera aí, moço, o aniversário já acabou? Mas cadê as bolas? Mulher, ela tá brincando. Mulher, ela não quer essas bolas, não. Não é, Maria Joaquina? Não, mãe, não tô brincando, não. Eu só vou embora, moço, se me der um caixa de bola daquele pra levar pra casa. Quer isso? Imagina, é criança. Ó aqui, ó. Ah, moço, agora sim eu posso ir em paz. Obrigada. Bora, manhã? Vamos, vamos sim. Desculpa aí qualquer coisa, tá, moça? Em casa a gente conversa. É, amiga, ainda bem que a gente ficou de férias pra poder brincar, né? Pois é, amiga, eu não aguento mais ir pra escola estudar. Durante todo o ano... Gente, agora é pra copiar o que tá no quadro, tá bom? Professora, mulher, só vai passar mais tarefa. Eu não aguento mais não, minha irmã já tá criando calo. Amiga, escolhe ou ocorre um número? Ai, mulher, tu é essa just brincadeira, né? Mas coloca aí, verde, quatro. Verde, quatro? Um, dois, três, quatro. Tu é feia. A menina com minhas unhas tá feia. Vou dar uma pintadinha de corretivo, não tem nada pra fazer mesmo. Amiga, prestei teu fone de ouvido. Ó, aqui. Mas, amiga, tu não vai assistir essa aula, não? Eu, gato, assisti essa aula jamais. Eu vou lá pro fundão escutar a música, tchau. Ô, professora, de quem é a aula agora? A aula agora é de educação física. O professor já tá lá na quadra esperando vocês. Tá certo, prof. Alguns minutos depois. Amiga, tu não vai jogar vôlei hoje com a gente, não? Não, amiga, hoje eu não vou, não. Tô meio cansada, sabe? Eu vou ficar por aqui mesmo. Amiga, já que tu não vai, tem como tu segurar o meu celular e o das meninas? Tem, tem sim, sem problema. Amiga, tu pode segurar meus óculos e olhar o meu chinelo que eu vou deixar aqui? Posso sim, deixa aí. Nossa, eu já me arrependo de me ter ido jogar. Filho, hoje é o dia da entrega da sua prova de matemática, né? É sim, mãe. Eu tenho certeza que eu tirei uma nota boa. Alguns minutos depois. Gente, agora eu vou fazer a entrega das provas de matemática que a gente fez semana passada, tá certo? Maria Joaquina. Obrigada, prof. Seis? Ô, professora, eu acho que a minha nota tá errada, olha aí. Deixa eu ver. Menina, mesmo, você não tirou seis, não. Você tirou 4,5. Obrigada, prof. Eu vou botar lá pro meu canto agora, tá bom? Filha, você não vai levar seu mochiloso pra escola, não? Não, mãe, é porque hoje é prova, só precisa do estojo. Alguns minutos depois. Agora que eu já entreguei as provas, tome cuidado pra não errar, porque não tem prova sobrando. Tá certo, prof. Nome da escola. Maria Joaquina. Seu nome. Escola Mundial. Data 10 de 4 de 1800... Ô, professora, eu errei no cabeçário. Acabei de dizer pra ter cuidado pra não errar o que foi que tu colocasse no cabeçário. Então, prof, onde tá pedindo escola, eu coloquei meu nome. E onde tá pedindo meu nome, eu coloquei o nome da escola. E a data por uma casa, eu botei 1.800. Após vai lá na outra turma pra ver se tem prova sobrando. Tá certo, prof, dá licença, tá? Gente, copia em rápido que eu já vou apagar o quadro. Professora, essa assunto vai cair na prova? Vai sim, mas não se preocupe porque a prova vai tá fácil. Tá certo, prof. Alguns dias depois. Pessoal, agora que eu já entreguei as provas, podem começar. E vocês têm 3 horas pra finalizar. Tá ok, prof. Deixa eu olhar aqui como é que tá a prova. Assinale qual dos dois é um touro mecânico. Professora, que prova difícil é essa? Olha, nem começa, porque pra quem estudou essa prova tá fácil. Se essa prova aqui tá fácil, imagina o que tá difícil. Mãe, a senhora viu meu caderno de ciências? Vi sim, filho. Ó aqui. Obrigada, manhinha. Alguns minutos depois. Pessoal, na questão 2, sobre animais vertebrados, vocês marcaram o quê? É letra C, prof. Amiga, falta 4 minutos pra ir embora. Amiga, faltam 5. 5? Poxa, eu vou guardar as minhas coisas. Ô Maria Joaquina, tá guardando o material por quê? É porque, prof, só falta 5 minutos pra tocar pra ir embora. Sim, falta 5 minutos pra tocar. Dá tempo que corrigir essas 10 questões. Ainda passa uma atividade no livro. Pode tirar o material. Professora, vê a chata. Amiga, a professora tá demorando, né? Tá mesmo, amiga. Ela tá 5 minutos atrasada. Ah, eu acho que a gente vai ter aula vaga. Alguns minutos depois. Pessoal, eu vim trazer um comunicado sobre a professora de vocês. Olha, amiga, eu não disse que a gente ia ter aula vaga? É, gatinha, finalmente a notícia é boa. Então, gente, a professora de vocês ligou pra mim, falou que teve um imprevisto. Então, ela mandou passar uma atividade pra vocês da página 25 até a 30 do livro de matemática pra todo mundo fazer. É o quê, diretora? Eu não tô acreditando nisso, não. Filho, você tem alguma coisa importante na sua escola? Tem não, mãe. É só aula normal. Alguns minutos depois. Boa tarde, gente. Cheguei. Amiga, por que tá todo mundo com cartolina? Por que, amiga, hoje é o dia da entrega do trabalho de geográfico que a professora passou semana passada? Tu esqueceu, foi? Eita, amiga, eu esqueci, hein? Eu vou falar com a professora pra trazer na próxima aula. Amiga, mas tu não lembra não que ela falou que quem não trouxesse nessa aula não precisava trazer mais porque ela não ia aceitar? E vai lá a segunda nota. Eita, amiga, eu me lasquei. Eu precisava dessa nota. Filho, você não vai levar seu mochilote pra escola, não? Não, mãe, porque hoje é prova. Só precisa do estojo. Alguns minutos depois. Pessoal, agora que eu já entreguei as provas, podem começar. E qualquer dúvida, é só me chamar. Ô, professor, eu tô com uma dúvida aqui na prova. Olha, não me pergunte em nada, porque hoje é só você e sua prova. Poxa, mas a senhora disse que qualquer dúvida eu podia chamar, por isso que eu chamei. Pessoal, agora que vocês já copiaram as 20 questões do quadro no caderno de história, eu quero que vocês comecem a responder. A Maria e o professor, a gente acabou terminando de copiar as 20 questões, eu não vou responder não. Ah, você não vai responder não, Maria Joaquina? Pessoal, preste atenção aqui. Quem quiser responder, responda. Quem não quiser pra mim também, tanto faz. Porque eu estou fazendo o meu trabalho, cumprindo o meu horário. E eu garanto a vocês que no final do mês o meu salário vai estar bonitinho na minha conta. Até porque, gente, quem precisa aqui aprender pra ter um futuro melhor na vida são vocês. Calma, prof, eu vou responder, eu tava só brincando.